Ed vai voltar como Vampiro Cass, Will tem poderes, Will vai se sacrificar, elevem os outros, vão se unir ao Vecna, Devorador de Mentes, é o chefão final. Nesse vídeo você vai conferir mais 5 teorias insanas sobre o Stranger Things 5 e tem uma em específico que vai explodir a sua cabeça. Então vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, sim, elevem os outros se unindo ao Vecna lá na quinta temporada e essa teoria vai explodir a sua cabeça. Só que antes, sexta-feira, agora dia 15 de julho, é comemorado o Dia do Homem. O Dia do Homem, para quem não sabe, foi criado para reforçar a importância dos cuidados com a saúde masculina. E por isso a Manual tem um recado aqui para você. Você sabia que 20% dos homens já sofrem de calvície já com 20 anos de idade? E essa porcentagem vai aumentando em mais 10% a cada década? Pois é, cara, é sinistro. E esses são dados da National Library of Medicine. E me dá até um pouquinho de medo porque eu farei 20 anos já já, mas por sorte eu tag comigo os produtos da Manual que vocês estão vendo aí na tela e estou seguro para caso aconteça alguma coisa. A Manual é uma empresa especializada em tratar a queda de cabelo em nós, homens, deixando a gente ainda mais bonito e cabeludo, fazendo tudo isso sem você precisar sair de casa. Sim, isso mesmo. Olha só o luxo. A seção do link, que eu vou deixar logo aqui no primeiro link na descrição, você vai entrar no site da Manual e lá você responde um questionário com algumas perguntinhas básicas e assim o próprio site vai te encaminhar para um médico especializado. Lá ele vai ver o seu caso, o seu caso em específico, e vai te indicar os produtos ideais para você começar seu tratamento contra a calvície agora mesmo, fazendo tudo isso no conforto da sua casa, tendo atendimento personalizado sempre que precisar e com o frete grátis para todo o Brasil. Para quem acompanha o Good Nerd, é claro, tem uma surpresinha aqui para vocês. Você usando o cupom Good Nerd, você ganha 40% de desconto no seu primeiro pedido no Manual, cara. 40% é quase a metade do preço, eles estão praticamente implorando para te ver bonito e te ver cabeludo, cara. Vai perder essa chance? Eu sei que não. Então confere agora o primeiro link aqui na descrição, porque tratamento com segurança e praticidade que você nunca viu é só com a Manual. Ed vai virar o vampiro Cass? Bom, todo mundo ficou triste pela morte do Ed, inclusive o próprio Joseph Quinn, que já disse que quer voltar. E se você lembrar, o Ed foi morto após ser mordido por morcegos. E se na quinta temporada o Ed não virar um vampiro, o vampiro Cass, que é o general do Vecna, e também o responsável pela sua destruição? Para quem não sabe, no jogo D&D, no jogo Dungeons & Dragons, Cass é um personagem que é um humano, mas vira um vampiro, que tem como armas um escudo e uma espada, e é o tenente do Vecna, o seu tenente, o seu general mais leal, que após anos de serviço, acaba o traindo e acaba o matando. Como sabemos, aparentemente, o corpo do Ed ficou lá morto no mundo invertido. Então, e se o Vecna não achar o corpo morto do Ed lá no mundo invertido, não trazer o Ed de volta à vida e não transformá-lo no Cass, o seu tenente mais leal? Como sabemos, a quinta temporada vai ter um salto temporal. O salto não vai ser da quarta para a quinta, mas em algum momento na quinta vai ter um salto temporal. E se esse salto não acontecer, justamente quando o Ed já não for o Cass, e durante esse salto, durante esses anos, o Ed vai ser um tenente, um general muito leal ao Vecna, vai obedecer a ele e tal, e após esse salto, quando a história de fato voltar, o Ed vai ter um estalo da sua memória humana, vai ter uma consciência humana por um breve momento, vai trair o Vecna e vai matá-lo. E aí, essa teoria faz algum sentido? Só que o Ed, ou o Cass, não vai ser suficiente para matá-lo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre essa teoria, contando todos os detalhes, e posto já nessa quarta-feira. Se você tem interesse, é só pedir aqui na descrição. Devorador de mentes vai trair o Vecna? Falando em traição, nós ainda não sabemos o que é exatamente o devorador de mentes. Sabemos que o Vecna achou aquela fumaça e tal, aquelas partículas lá no mundo invertido, as manipulou e as transformou no devorador de mentes. Mas já pensou se não é ao contrário com aquela fumaça com o devorador de mentes, não usando o Vecna para chegar no nosso mundo, para chegar no mundo real? Tipo, teoricamente e aparentemente, o Ed é o grande vilão dos fundos de fins, é ele quem está por trás de tudo, desde o primeiro episódio da primeira temporada e tal. Só que e se não tiver um plot twist, uma surpresa, uma reviravolta com o devorador de mentes, como eu disse, usando o Vecna para chegar no nosso mundo, para chegar no mundo real. E quando isso acontecer, quando o devorador de mentes estiver no nosso mundo, bum, ele não trair o Vecna, já que seu objetivo, que era chegar no nosso mundo, já foi alcançado e assim ele seria o grande vilão de Stranger Things, como a gente achava que ele seria até sair esse volume 2. Dando a minha opinião, eu acho essa teoria em específico um pouco viajada, eu acho que é mais provável se manter naquele núcleo Eleven, Will, Vecna e Hawkins, mas aquela é a Stranger Things, e Stranger Things sempre surpreende, e tudo pode acontecer. Eleven vai se unir ao Vecna? Sim, isso mesmo que você ouviu. Uma teoria que é bem popular é que o Vecna pegou a alma da Max. Eu comentei mais detalhes aqui nesse vídeo de teorias, né, a parte 1 do vídeo de teorias, mas é o seguinte, a Max só vai sair do coma quando Eleven e os outros conseguirem pegar a alma da Max, que está com o Vecna. Ou seja, o Vecna não pode morrer, não antes que o pessoal pegue a alma da Max, senão a Max também morre. Agora que o Vecna botou de fato em prática o seu plano de dominar Hawkins, está chegando no mundo real, as coisas vão ser do controle. Vai ter militar, né, isso, aquilo, exército, todo mundo, tentando impedir que o Vecna domine Hawkins e, posteriormente, domine o nosso mundo. Só que é aquela, se o Vecna morrer e a alma da Max estiver junto com ele ainda, a Max também morre. E sabendo disso, a Eleven não vai deixar isso acontecer. Então, já pensou se a Eleven e os outros não se unam ao Vecna, pelo menos por um breve momento, para defendê-lo e enfrentar os militares e outras ameaças, para primeiro defender o Vecna, depois pegar a alma da Max, e depois, aí sim, matar o Vecna e acabar com ele de uma vez por todas. E aí, essa teoria faz algum sentido? Will tem poderes? Durante essa quarta temporada, a gente descobriu que o Will e o Vecna, que o Will e o Henry Crill, são mais parecidos do que a gente estava imaginando. Ambos são pessoas descoladas da realidade, ambos são pessoas sensíveis, são diferentes, né? Fora que o desenho que o Will fez do Devorador de Mentes, lá na segunda temporada, é quase idêntico ao desenho que o Henry Crill fez, planejando o Devorador de Mentes, fez planejando o Mundo Invertido. Então, se eles são tão parecidos assim, e se o Vecna tem poderes, por que não o Will também não ter? Na realidade, o Will não tem poderes, e sim, ele ganhou. Mas vai fazer sentido, vai vendo, que é o seguinte, vai que o Vecna não se viu no Will, não ficou vários anos e tal, que ele ficou isolado e exilado, ali naquele Mundo Invertido, não analisando o Will. E se encontrou no Will, se enxergou no Will, e estabeleceu essa conexão, só que, ao estabelecer essa conexão, não acabou transformando o Will no seu hospedeiro. Por isso que o Will consegue sentir o Vecna assim que chega em Hawkins. Nós ainda não vimos o Will usando e manifestando seus poderes, porque, um, ele não sabe disso, nem sabe como controlá-los. Só que, quando ele aprender a controlar os seus poderes, meus amigos, e essa teoria faz ainda mais sentido quando unimos com a próxima, que eu vou comentar agora aqui pra vocês. Will vai se sacrificar? Como sabemos, Will e o Vecna estão conectados. Ele fala ali pro Mike que, assim que ele chega em Hawkins, ele começa a sentir o Vecna, sentir o que o Vecna está sentindo, sentir as suas dores, saber os seus pensamentos e sentir que ele está vivo. Então, os dois, aparentemente, têm uma grande conexão ao ponto de um sentir o sentimento do outro. Mas já pensou se o Vecna não for derrotado pela Eleven e tal, né, os acontecimentos da quinta temporada e não reencarnar no corpo do Will, que, aparentemente, é o seu hospedeiro? Aí é que ela imagina o seguinte cenário. Vecna passou um rodo, matou muita gente, mas, finalmente, foi derrotado pela Eleven. Só que o corpo do Vecna morreu, só que, como o Vecna tem o seu hospedeiro, que é o Will, o Vecna reencarna no corpo do Will e passa a comandar o Will. Só que, mesmo sendo agora o Vecna, o Will ainda está ali dentro. E a única maneira de derrotar o Vecna de uma vez por todas é matando o Will, com o Will se sacrificando pra, de fato, acabar com o Vecna e acabar com tudo isso, sendo um final épico, trágico e emocionante. E aí, essa teoria faz sentido? O que vocês acham? Qual teoria mais fez sentido aqui nesse vídeo? E o que vocês acharam dessa teoria do Will ter poderes, ser um hospedeiro do Vecna e se sacrificar no final? Faz sentido? Comenta a sua opinião aqui nos comentários. E confere, cara, aqui na descrição o link para você acessar o site da Manual, porque, sério, se você precisa, se você só for de calvície, seja em estado inicial, seja em estado avançado, cara, se você precisa, confere o link, confia, a Manual é de confiança, tem segurança e quer te deixar bem, cara. Usando o cupom GUDENERD, você ganha 40% de desconto, cara, vale muito a pena dar uma olhada aqui na descrição. Curte o vídeo, deixa um like e um joinha para ajudar a gente e, se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia nessa semana vai ter vídeo sobre o Stranger Fins aqui no canal, sobre a série e também sobre o elenco dela. terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai ter muito vídeo, então fique ligado aqui no canal para você não poder perder. Eu quero muito ter você aqui comigo, belezinha? Nós foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! Fui!